Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! Então, dois MC, vão partir para o bang, o que é que vocês querem ver? Sangue! São dois MC, vão partir para o bang, o que vocês querem ver é sangue! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Batalet da Terra Força da Terra Beferyante da Terra Força da Terra Ah, oh, 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 oh Inciveça pra chegar Lembro só que você sabe Que dá essa batalha, mano? Eu vim preparado Geral já tá ligado pra ver que eu sou de um fio Então eu mato um maluco no espaço Nem deu Cê já ligado, mano? Que o que eu faço de pristaria E agora é demais. Se não fosse já Então eu mato um maluco no espaço Eu tenho sorte de ir, meter, preparar, é só um pedaço pra cumbia Então pega a visão, meu mano você sabe Quem é essa que é a parada e eu chego no marco com o chapacinho Eu sou o tio Gil, do maluco no pedaço Bota a panela no menino maluquinho E mais em 3, 2, 1, 1 Será que tu foi a cara do Samuel Lá Jackson? Que não joguei ali e nunca fez um sexo Tá ligado, mano? Eu sou a ti só Pra fazer bruxar e tá ligado, é divertido Tá ligado, mano? E tá ligado, na sensão Tão muito de bom, ficou no vácuo Mas tá ligado a cabeça O bagulho é muito doido E eu tô no sapatinho, cê tá ligado? Mister Drex, tá ligado aqui pro povo Tava zoando, mano, satisfação Basta de novo! O novo negócio Basta o novo bruxar e tá ligado, eu chapa o globo É desse jeito, eu sou tipo estilo É alto, é de Itaquerraway Você não tem poder mesmo com Black Power Aí cê tá ligado, eu sou um Mano Order Vem de Black Power que eu sou um Black Power Volta Prezado, meu tio, eu sou um Andy Tristan Tristan Volta Tipo... Simp Why 対 Tipo... Espero que não vi A cidade de Treca! Treca, mazeria e tudo que voa! Volta! Volta, você que quer olhar pra cima, esticada no máximo? Se você não levantar, vai já tá ligado. Ou é pizza, embaixo do braço... Ai, troca, a pizza deixou o Bocu fudido, hein? Porra, tem que levantar. Vamos embora que alguém te deu, não vai ser feio. Ei, vou, 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 ei. Incaquem, no cemitério de amicina, se diverte aonde você, cara! Icaquem, no cemitério de amicina, se digaute aonde você, cara! Vá, cara dom desborda! Incaquem, no cemitério de amicina e se digaute aonde você, cara! Vá, cara dom desborda! Bota, carai, carai, carai! Seria de cara, é? Seria de cara! Seria de cara! Esse escopo, faz um fio pra cá, velas! Deve que dar um salto! E aqui dá uma mel... Rato, cê! Aí, cê tá ligado? Que eles chamaram na mão, tipo Gal, Masterface, tá ligado, Ana Luizão, olha só O que que aconteceu? Cara de surpreendimento, o público dele e ele nem percebeu Olha lá, eu tô desse jeito e não acredita Tá ligado, mano, que o Gustavo é de beijar de cervejeta na minha frente, tá ligado De repente, a voz é um cara louco, consciente, tá ligado É desse jeito, mano, que é a rima foda Pode ir escondendo que eu vou comer sua burra E eu tô chegando, tá ligado, mano, que o Gustavo tá beijando Tá ganhar de mim, baby, crazy, tá o Blaze, baby Tá ligado, mano, eu juro igual o Blade Blade Ó, assim, nesse campo, exercito em contato, do cérebro, é sério, bro E você perde, porque eu sou um cego, erô Tipo Thanos, volto no tempo pra te matar e falar, pô Pô, 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 pô Você vai deixar? 3, 1, e vai Escuta o que eu vou dizer, então você tá ligado que eu vou ir proceder Então, mano, agora eu vou te dizer, eu vou te pegar Vou te embalar e te vendendo no BRT e te quer Pega a tua visão, agora você sabe que eu tô tão curão É bunda de homem, mano, eu tô tão curão Cuidado que eu já vi vários que perderem uma emoção Então você tá ligado que eu faço de triste Então você deu o comércio, agora eu vou te contrair E essa é a minha parada, aqui no sapaginho Eu sou papo, eu tô no ciro, comendo assim Pega a tua visão, então você tá ligado que essa embaixaria Então você vai entendendo que se a baca é lá de sangue Meu mano, na minha regra, não aceito perder a esquia Vamos lá Prazo aí com vontade Vale o que você vai dar as imagens de DRECA Diferenciadamente Vale o que você vai dar as imagens de um filme Vem a cabeça, irmãs, aí Muito barulho para a Tchuk e o Flamengo